CAPÍTULO 1149 – PODER ATERRORIZANTE TRADUÇÃO DO KOAN, SAKURA REVISÃO FREZO O PADRIN LIMING, SE APRECE E SAIA A voz de Mukyanshi soou rapidamente na mente de Liming. Neste momento, a disparidade entre a força de Liming e a força daquela alma aterrorizante nem sequer poderia ser descrita como um vagalume contra a lua cheia. Neste momento de vida ou morte, Liming ondulou a lança de sangue da fênix. De repente, uma brilhante luz dourada resplandeceu entre seus olhos enquanto ele queimava o sangue da fênix ancestral. O poder do trovão e do fogo dentro da muda do deus Eregé envolveu e inundou a lança de sangue da fênix. Com uma estocada para frente, o poder do fogo do trovão girou em torno de um lótus azul que se lançou diretamente em direção à alma ancestral. O poder do trovão era o inimigo das formas da alma. Liming, derramando o poder do trovão na dança flamejante do lótus azul já estava usando sua força total. Ele queria usar o impulso desse ataque para fugir. Afinal, esta alma ancestral podia ser a existência suprimida sob o selo divino. Se isso fosse verdade, mesmo se fosse incomparavelmente poderosa, ainda teria que estar restringida pela formação da matriz seladora. Havia uma chance de que ele pudesse escapar daqui. Quando a alma ancestral viu a flor de lótus do imperiador primordial carmesim florescer atrás de Liming e emitiu um som suave, ficou ligeiramente surpresa. Mas isso foi só um pouco. Neste momento, a luz de lança se torcendo da dança flamejante do lótus azul combinado com o poder do fogo e trovão já estava disparando em sua direção a uma velocidade incrível. A alma ancestral não parecia se importar. Com um mero pensamento, um som de farfalhar preencheu o ar enquanto seu espírito de batalha surgia, dominando o mundo. Como um inimigo invencível, o espírito de batalha preencheu todo o espaço. A dança flamejante do lótus azul que Liming lançou foi engolida pelo mundo dessa projeção de vontade, como se um buraco negro tivesse se formado, devorando tudo. Desapareceu. As mãos e os pés de Liming ficaram instantaneamente congelados. Não era apenas a sua dança flamejante do lótus azul, mas até mesmo o espaço da energia Ongmen em torno dele parecia como se tivesse sido engolido pelo mundo desta projeção de vontade. Este era um poder quanto às leis que era completamente incapaz de se entender. O seu adversário era apenas uma forma de alma, mas na verdade era capaz de confiar apenas em seu espírito de batalha para alcançar uma força de combate tão aterradora. Sua habilidade marcial é muito boa. Isso é um campo de força. A classificação é muito alta. A voz ancestral ecoou. A alma ancestral estava obviamente se referindo à intenção marcial primordial que gerava o espaço da energia Ongmen. Embora a experiência desta alma ancestral fosse incrível, na verdade não era capaz de reconhecer exatamente de onde era o espaço da energia Ongmen. Isso não era porque Limming havia utilizado uma habilidade marcial para esconder as flutuações de energia do espaço da energia Ongmen, mas porque Impírio Primordial haviam surgido no máximo algumas dúzias de milhões de anos atrás. Em outras palavras, essa alma ancestral estava silenciosamente dormindo aqui muito antes do Impírio Primordial ter nascido. A alma ancestral não conhecia Impírio Primordial assim também não reconheceu este espaço da energia Ongmen. Uma habilidade marcial tão poderosa e você não pode usar toda a sua força. Quis desperdício de um presentes do céu e, você pode muito bem dar ela para mim. A alma ancestral zombou. O mundo de sua projeção de vontade bloqueava todo o espaço circundante. Limming podia ver inúmeros tentáculos do espírito de batalha se estendendo infinitamente como uma interminável teia de aranha, vedando todo o espaço por várias centenas de milhas. E Limming era um inseto preso naquela teia de aranha, era impossível para ele escapar. Assim que Limming viu isso ele se abateu. Isso era realmente a existência suprimida por este selo? Se sim, como poderia exibir casualmente poderes sobrenaturais tão horripilantes? Ou talvez o selo já estivesse enfraquecido e pudesse usar uma porção maior de sua força? Nesse tipo de situação, Limming segurou com força a lança de sangue da Fenish, sua mente mais firme que um fio de aço. Enfrentando tal crise de vida ou morte, ele precisava manter a calma a todo custo, caso contrário nunca encontraria uma chance de escapar. As palmas de Limming já estavam escorregadias devido ao suor, mas seu olhar ainda permanecia tão calmo e plácido como sempre. Em todos esses anos, crescendo e andando pela estrada das artes marciais, ele havia experimentado inúmeras situações de vida ou morte. Embora não tenha sido a mais perigosa, este adversário era o mais poderoso que ele já enfrentou. Se você me matar, você nunca obterá meus métodos de cultivo ou habilidades marciais. Meu corpo não tem nenhum pergaminho de Jade com eles inscritos. Limming disse sombriamente. Um dos aspectos únicos de um poder divino transcendente era que era quase impossível de se duplicar. A única maneira era obter um pergaminho de Jade com um poder divino transcendente ou ser como Limming e ter a capacidade de transformar a alma do outro em memórias puras. Se alguém tentasse isso usando outro método, seria inevitavelmente influenciado pela marca espiritual do outro. Então isso é uma pena. Mas você ainda vai morrer aqui. A voz da alma ancestral continha uma leve intenção assassina. Seu mundo de projeção de vontade ainda envolvia todo o espaço circundante, removendo qualquer chance de Limming ser capaz de escapar. Sênior, posso te perguntar por qual motivo você deseja me matar? Eu não pretendia ofendê-lo, mas porque perturbei seu descanso, você quer me matar? Limming estava ciente que esses monstros antigos tinham personalidades extremamente excêntricas e paranoicas. Eles eram imprudentes e faziam o que queriam, e querer usar a razão para persuadi-los era simplesmente uma esperança impossível. Além disso, para começar a existência aqui, Cilada poderia ser um demônio sanguinário e cruel. Ainda assim, Limming esperava que ele pudesse evitar essa batalha, onde suas chances de ganhar se aproximavam de zero. Certo. E se eu explicar? A fim de permitir que minha alma suportasse as intermináveis marés do tempo, eu usei a arte de separação destrutiva, significando que toda vez que eu tivesse quis despertar, isso causaria grande dano à minha vida. Para não ser incomodado por pragas, estabeleci propositalmente essa terra oculta para pudesse descansar aqui. Eu nunca imaginei que alguém como você seria capaz de encontrar este lugar. Se eu deixar você sair e espalhar a notícia do meu sono aqui e também revelar o gigantesco cristal solar violeta em formato de montanha que existe aqui, então quem sabe quantas potências virão aqui, pensando que são indestrutíveis por causa de sua ganância? Quantos gênios viriam pensando que sua sorte e destino os protegeriam? Embora eu não tenha medo de nenhum deles, meus dias de paz estariam contados. Enquanto aquela alma ancestral falava, havia apenas um leve zumbido como fantasmas e espíritos lamentando e gritando. O espaço ao redor começou a vibrar violentamente, abaixo de mim, o chão começou a desmoronar. O enorme cristal solar violeta em formato de montanha tremeu quando uma sombra nebulosa apareceu, formando gradualmente o rosto de uma pessoa. Esse rosto tinha centenas de pés de altura e uma cor cinza esverdeada. Seu rosto era inexpressivo, mas seus olhos estavam frios e afiados, como um deus divino contemplando o mundo. Esta era claramente a forma principal da alma ancestral. Limim respirou fundo. De frente para essa alma ancestral, a pressão que sentia era como encarar os próprios céus sem fim. Essa era a alma de um impírio. Com as coisas se desenvolvendo para este ponto, Limim sabia que qualquer promessa que fizesse para manter o que ele descobriu em segredo seria apenas uma piada. Lutar era inevitável. Neste momento, uma voz de repente ressoou em sua mente. Era uma transmissão de som de verdadeira essência de Mu Kian Shui. Limim, está claro que o único caminho que nos resta é lutar. Se, se eu cair em sono profundo mais uma vez, você terá que confiar em si mesmo a partir de agora. Senhorita Mu. Limim ansiosamente disse, assustado. Não há necessidade de palavras desnecessárias. Se eu cair em um sono profundo novamente, sempre haverá a chance de que você possa me despertar mais uma vez, e talvez um dia, quando você for mais forte, possa até mesmo reformar meu corpo mortal. Mas se você morrer aqui, tudo o que fizemos até agora não levará a nada. Enquanto Mu Kian Shui falava, a força da sua alma começou a penetrar no mar espiritual de Liming. Ela não estava tentando se apropriar de seu corpo, mas tentando se fundir com sua alma por um curto período de tempo e assim exercer um controle duplo do corpo de Liming. Assim, os dois poderiam exibir sua força de combate mais poderosa. Depois que Liming atravessou a tribulação celestial, sua força de combate não podia ser subestimada. Neste momento, ouviu-se um assobio quando uma luz brilhante resplandeceu e uma espada incomparavelmente afiada saiu de entre as sobrancelhas da alma ancestral. Esta espada foi forjada tanto pela força da alma como pelo seu espírito de batalha. Ao aparecer, cortou o espaço do reino dos deuses. As pupilas de Liming se encolheram. Em face deste poder sem igual, ele e Mu Kian Shui despejaram sua completa alma e vontade no cubo mágico. Desperte, cubo mágico, nos empreste sua força. A voz fria e clara de Mu Kian Shui ecoou quando ela começou a forçar a força da sua alma. De tudo o que Liming tinha, a única coisa com a força para resistir a essa alma ancestral era o cubo mágico. O cubo mágico era um instrumento divino da alma e essa antiga existência também era uma forma de alma. Esta era a única razão pela qual Mu Kian Shui tinha uma fraca esperança de que eles poderiam derrotar este grande inimigo. A força atual de Liming ainda estava longe de ser suficiente para estimular o cubo mágico. Para Liming, o cubo mágico era apenas um tesouro da alma que passivamente o defendia. Só poderia permanecer na defensiva e não atacar. A exceção era se uma situação ocorresse como antes, quando ele lutou contra Yang Yu no Templo das Maravilhas. Naquela época, a alma de Baiyau tinha avançado para o mar espiritual de Liming e queria se apoderar de seu corpo. Mas, por causa dos poderes defensivos passivos do cubo mágico, Baiyau havia sofrido sérios danos à sua alma. Esta era a única maneira que esta alma ancestral poderia ser derrotada. Caso contrário, essa alma ancestral ramificaria uma pequena porção de sua alma em força de vontade e atacaria Liming. Liming podia confiar no cubo mágico para defender, mas era impossível para ele prejudicar seu oponente, no máximo, ele engoliria a pequena porção da alma que o atacava. Para derrotar essa alma ancestral, o único método era levar o cubo mágico para atacar por iniciativa própria. Mas com a condição atual de Mu Kianshi, o preço disso seria imenso. Haveria apenas uma chance. O cubo mágico adormecido no mar espiritual de Liming começou a revolver rapidamente, formando uma tempestade cinzenta no mar espiritual. Depois que essa tempestade de alma se formou, tornou-se cada vez mais intensa, como um buraco negro que engoliria toda e qualquer existência. Caixa Com um som áspero de rachadura, a espada feita com a força da alma e da vontade que a alma ancestral enviou atingiu o buraco negro formado pelo cubo mágico. Então, de repente, desapareceu sem o menor indício de que já havia existido. Quando a alma ancestral viu isso, sua expressão mudou repentinamente. Esta aura, poderia ser, apenas como, a pequena porção da força da alma que foi absorvida pelo cubo mágico havia desaparecido completamente, mas a alma ancestral estava claramente ilesa. Ficou claro que esse pedaço de alma era uma perda menos do que insignificante. Ele estreitou os olhos, sentindo com cuidado exatamente para onde seu punhado de alma tinha ido. Finalmente, descobriu que, depois que sua alma se separou de seu corpo, até mesmo a marca espiritual contida nela foi completamente apagada. Esse tipo de sentimento era como se o fio de sua alma tivesse caído em um verdadeiro buraco negro e estivesse isolado em um espaço e tempo completamente diferente. É realmente esse objeto. Você tem essa coisa em seu corpo. A alma ancestral disse, subitamente excitada. Seu rosto originalmente sem emoção começou a expressar todo tipo de mudança. A mente de Lin Ming tremeu quando ele ouviu isso. Sem dúvida, o objeto a que essa alma ancestral se referia era o cubo mágico. Cubo mágico. Esta era a primeira vez que Lin Ming ouviu que alguém sabia do cubo mágico além da terra sagrada das plumas verdes. Ele ficou em alerta total. Se essa alma ancestral conhecia sobre o cubo mágico, naturalmente também conheceria o valor do cubo mágico. Havia uma chance de que iria competir por ele com tudo o que tinha. Lin Ming reuniu suas forças, preparando-se para uma lutar com toda força. Então, nesse momento, a voz ancestral de repente disse, Tudo bem, tudo bem, considere isso acabado. Se você parar agora, o dano não será grande demais para você. Caso contrário, se você usar esse tesouro com sua força atual, até mesmo você pode acabar com um saco.